Vou colocar aqui ó, copinho de água morna, dá em torno de 250 ml, tá? Tá? Coloquei aqui, venho com gelatina, aquela gelatina de morango, vou colocar a gelatina aqui ó, e já vou misturando. Esse morango aqui, a gente tá usando morango, que a gente pegou aquele pacotinho, mas você pode usar o moranguinho fresco, tira aquele, é, tira as folhinhas, tá? Deixa as folhinhas fora, tá certo? E aí eu já vou pegar aqui a forminha e já vou colocar aqui ó, já vou colocar aqui dentro da forma, essa mistura. Agora, agora tu vai levar pra geladeira, deixa lá na geladeira, o comadre já vai colocar, isso vai durar em torno de uns 30, 40 minutinhos, ela já vai tá durinha, durinha. Veio pra cá agora, eu vou usar leite de coco, leite condensado, certo? Você vê que aqui ó, o açúcar que vai ter aqui é o açúcar do leite condensado, tá gente? Vamos colocar aqui ó, leite em pó, vamos colocar aqui leite em pó e vamos colocar aqui o creme de leite. Então ó, eu já tenho aqui a base da minha mistura, tá certo? Então ó, vou misturar isso aqui, vai dar uma textura, aí é aquela textura de frango, isso mesmo, daquele franzinho bem bacana. Agora, eu vou misturar essa gelatina aqui ó, na porção, na mistura que eu fiz com leite, certo? Depois que a gelatina já tá diluída aqui ó, eu vou misturar essa parte aqui. Chefe, não vai ao fogo não, não vai ao fogo, tá gente? Bati aqui ó, misturei. Agora eu venho pra cá, pra gente já colocar a outra parte. Essa parte aqui na geladeira vai dar em torno de uns 30, 40 minutos gente, já vai tá boa, tá? Então ó, venho aqui, coloco essa outra parte, tá certo? E aí minha gente, deixa eu te dizer uma coisa, só geladeira, tá? Pode colocar aqui ó, pode colocar um papel alumínio, pode colocar um plástico filme. Botou aqui e vai pra geladeira, vai ficar ali em torno de uma hora, uma hora e meia, duas horas, faz antes. Deixa bonitinha pra gente, na hora do almoço, você vê, é muito bom, não sei? Ó! Ó!